Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais diferenças entre os livros de Maze Runner e os filmes. Agora, em janeiro de 2018, foi lançado o terceiro filme, que é A Cura Mortal. E, bom, se você sabe o mínimo de Maze Runner, no caso dos livros, você sabe que a adaptação ficou bastante diferente disso aqui. Mas o verdadeiro conceito dos livros está no filme, mesmo de uma forma diferente. Então, pra concluir a trilogia no cinema, eu decidi pegar as principais diferenças. E tem aí em torno de umas 25 diferenças que eu vou listar, então é lógico que vai ter spoiler. Então, se você não quiser saber spoiler do livro, ou se você não quiser saber spoiler do filme, é bom você sair desse vídeo. Mas se você quiser, é só colar com nós. No filme é contado que o Albion é o primeiro clariano a chegar à clareira, e já no livro é bastante diferente, porque um grande grupo de garotos são mandados diretamente pra clareira. O labirinto aqui dentro também é bem diferente, porque enquanto no filme eles têm que arranjar uns códigos, uns números, aqui no livro eles, na verdade, têm que achar palavras. E no final eles descobrem que eles têm que colocar o gabarito dos labirintos um em cima dos outros para descobrir as palavras que vão ser a chave pra eles fugirem do labirinto. A maneira que o Gali também morre é diferente, enquanto no filme ele leva uma lança no peito, aqui no livro ele leva várias porradas na cara. E no final da história também existe o resgate, que é feito pelo braço direito, e nas duas histórias isso acontece. Uma coisa que já é igual, mas é diferente ao mesmo tempo, é a questão do soro que eles injetam nas pessoas que são picadas pelo verdugo. Aqui no livro isso já existe desde o começo, e é mandado mensalmente para os clareanos. E no filme apenas a Teresa recebe esses soros, e ela é a primeira pessoa que leva isso pra clareira. Tanto no primeiro quanto no segundo livro a gente descobre que o Thomas e a Teresa têm telepatia, e no filme isso foi completamente ignorado, e eles preferiram não colocar justamente por ser muito difícil você fazer uma cena de telepatia que fosse convincente. Enquanto no filme o labirinto é no meio do deserto, já no livro o labirinto ele se passa no subsolo debaixo das fundações do Cruel. E todo aquele céu e tudo aquilo ali é apenas uma ilusão em questão de uma televisão gigantesca que tá simulando o céu. Falando agora sobre o segundo livro, que é o A Prova de Fogo, temos uma diferença pro filme que é gigantesca, que é o que gera na verdade algumas teorias. Lá no canal do Demisurone Brasil eu já comentei sobre essa teoria, de que realmente existiu essa fase 2, que é o quê? No livro os clareanos eles são mandados para o deserto, enquanto no filme eles fogem. E lá no canal do Demisurone Brasil eu comentei sobre essa teoria, de que na verdade eles não fugiram, e sim eles deixaram eles fugirem. Tem uma leve diferença aí, mas nada disso foi confirmado no terceiro filme. Uma grande diferença também que acontece é que dentro dos livros existem dois grupos. O grupo de meninos, que é o grupo A, e o grupo de meninas, que é o grupo B. Enquanto no filme existem 500 milhões de grupos, com 500 milhões de labirintos diferentes. Então a gente não consegue nem numerar todos eles. Quando eles são mandados para o deserto no livro, o Ares fica com o grupo A, que originalmente ele era do grupo B, e a Tereza vai para o grupo B, que era originalmente do grupo A. Ou seja, fica um grupo todo de meninos e um grupo todo de meninas. Enquanto no filme eles simplesmente ignoraram isso, e a Tereza e o Ares ficaram andando juntos. Falando sobre Ares e Tereza, no filme a Tereza, ela é a única traidora. Enquanto no livro, ele também faz parte dessa traição, já que o Ares e a Tereza, eles ficam muito próximos, causando ciúmes e algumas coisas lá no Thomas. E também eles dois traem apenas o Thomas, enquanto no filme a Tereza trai todo o grupo. E na verdade não só o grupo, mas ela também trai o próprio braço direito. Dentro da traição existe uma questão dentro do livro que são as variáveis. E dentro dos filmes isso foi completamente ignorado, que nada mais é do que o Cruel ficar testando algumas ações e algumas reações dos clarianos. Porque dentro dos livros o Cruel realmente está testando todas as coisas que acontecem com eles para achar uma cura. Falando aí em fulgor e cura, também temos a questão de que nos livros o fulgor é transmitido pelo ar. Enquanto nos filmes isso foi completamente mudado, porque o fulgor passou a ser um apocalipse zumbi, em que você só recebe fulgor se você for mordido. E isso também nos leva a uma outra mega blaster diferença, que é a Brenda é imune nos livros. E no filme ela foi mordida e ela estava praticamente virando crank. E uma outra grande mega blaster, hiper mega diferença, é que nos livros o Jorge e a Brenda são do Cruel. Exatamente. E eles não só eram do Cruel, como eles também estavam manipulando todos os clarianos ali na fase 2 do deserto. Enquanto no filme eles realmente só ajudam eles, mas até onde a gente sabe, eles não eram do Cruel. E pra encerrar a diferença de A Prova de Fogo, no finalzinho do livro, o grupo A e o grupo B se juntam pra lutar contra um mega monstro que é muito gigante e ele vive no deserto. Enquanto no filme isso foi completamente ignorado, até porque o filme ele seguiu uma história totalmente diferente do livro. Então não faria muito sentido colocar esse monstro lá. E agora indo para as diferenças de A Cura Mortal, que é o terceiro e último livro da trilogia. A primeira coisa que eu fiquei muito feliz que eles colocaram no filme, que é igual ao do livro, é a questão do Lawrence falar A Laís roubou meu nariz, que em inglês é Rose talk my nose. Que é uma frase muito famosa dentro dos livros, mas de coisas iguais eu acho que o livro fica por aí. Porque de resto é tudo um pouco diferente, no mínimo. No filme o Gali acaba voltando também pra história, mas no livro isso aconteceu de uma forma um pouco diferente, já que o braço direito foi quem resgatou ele. Nos filmes dão a entender que existem dois grupos de rebeldes, o braço direito e aqueles cranks que são liderados pelo Lawrence. E já na história original isso tudo é uma coisa só. Todos os clarianos tem um chip que o cruel consegue rastrear eles pra saber onde eles estão, e nos livros quem remove esse chip é o braço direito. Enquanto no filme quem removeu isso foi a Teresa, quando ela é sequestrada pelo grupinho ali de clarianos. As mesmas mortes que acontecem dentro do livro, acontecem no filme, porém são de maneiras totalmente diferentes. Enquanto nos livros o Newt ele foge do Thomas quando ele descobre que ele tem um fulgor, enquanto na história original ele morre por uma bala na cabeça, no filme ele acabou morrendo por uma faca que ele mesmo enfiou na própria barriga. Ah sim, eu não sei se realmente foi ele que enfiou na própria barriga, porque roubou uma confusão ali, a gente não consegue saber exatamente. E a morte da Teresa também é bastante diferente entre as duas coisas, porque no livro ela morre soterrada quando a base do cruel tá desmoronando, e no filme ela morre quando o prédio do cruel também tá desmoronando, mas no caso ela tá em cima, enquanto no livro ela tá embaixo. Então meio que isso daí é um pouco parecido. O Thomas, tanto no filme quanto no livro, ele é o escolhido, aquela pessoa que vai salvar a humanidade. Só que a única diferença é que no filme eles queriam apenas o sangue dele, e na história original eles queriam o cérebro, ou seja, ele iria morrer. Uma outra diferença barra semelhança é que nos livros eles também voltam pro labirinto, só que no caso eles literalmente voltam pro labirinto, porque eles vão lá pro subsolo do cruel, enquanto no filme acabou que a volta pro labirinto foi só em alucinação na cabeça dormindo. A penúltima diferença que temos é que a base original do cruel nos livros, ela é no meio do nada, até que o Thomas ele tem que ficar andando uma pá de tempo até chegar nesse local, e no filme é na verdade dentro de Denver. E a última e única diferença que me deixou triste em relação à adaptação foi que no filme quem tem a ideia do refúgio é o braço direito, enquanto na história original quem salva todos os imunes é o cruel. E isso foi o plano B deles o tempo inteiro. Até que quando tá desmoronando o cruel, a Ava Page, ela fala que tem um portal que vai levar todo mundo pro Alasca, e aí eles entram nesse portal e eles são salvos enquanto no filme, e acabou que quem teve toda essa ideia maravilhosa de salvar todo mundo foi o braço direito, enquanto, né, na verdade cruel era bom sim o tempo inteiro. Então essas foram as diferenças da trilogia para a trilogia do filme, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou do vídeo deixa um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e me diga quais outras diferenças eu esqueci de comentar aqui, e se vocês querem mais vídeos de base runner é só deixarem aqui nos comentários, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!